Amigo eleitor, eu não estou aqui hoje para pedir o seu voto. Eu vim aqui hoje para explicar para você o que significa delação premiada em inglês. Porque esse é o inglês direto. Nas últimas semanas nós estamos vendo na mídia, redes sociais, delação premiada. O que é delação premiada? É quando alguém que cometeu algum tipo de crime fala com alguém da justiça, fala com a justiça, vai se entregar e a sua pena será amenizada. Mas como é que eu falo delação premiada em inglês? Você sabe como que é? Plea bargain. Então seria delação premiada. Plea bargain seria melhor a gente falar assim um acordo judicial, porque é feito um acordo. Então a pessoa que cometeu um crime, ou um político, ou um empresário cometeu um crime, a gente está falando aqui sobre a política, sobre o que está acontecendo de errado no Brasil. Por isso que eu mencionei político. Mas pode também não ser quanto a político, pode ser em uma outra situação. Mas nesse caso, um político ou um empresário cometeu um crime, e ele vai falar que tipo de crime ele cometeu e as pessoas que estão envolvidas. Então o crime dele será, a pena dele será amenizada. Outras palavras também que a gente poderia aprender nesses dias tão conturbados na política brasileira e que afeta todos nós, querendo ou não, tem algumas outras palavras também que nós poderíamos dar uma olhadinha aqui, que são palavras referentes à política, como o congresso, né? Congress, que nós temos aqui, temos um cognato, assim como se fôssemos falar as pessoas que estão lá, os congressistas. Congressmen. E como que é o nome da Câmara dos Deputados? Como é que nós falamos isso em inglês? Você sabe? House of Representatives. House of Representatives. Isso é Câmara dos Deputados em inglês. E várias outras palavras, muitos cognatos, que nós temos aqui como Corruption, Constitution, Convention. Então são palavrinhas que você pode ir pegando aí nesse mar de lama da política brasileira, você tem que tirar alguma coisa de bom nisso tudo. Então dá uma olhadinha aí no que está acontecendo na política e vai aprendendo algumas palavras novas em inglês. Em algum momento, quem sabe, você vai precisar disso. Se você não precisar, pelo menos você aprendeu algumas coisas a mais. Antes de finalizar, eu gostaria que você inscrevesse em nosso canal, curtisse os nossos vídeos e prestigiasse o nosso trabalho. Esse é o Inglês Direto. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho